Agora sim, vai, vai, sequência Com o Ministério da Saúde, informa quando a Dudas tocar Ficar parado é prejudicial à saúde Cuidado com a Dudas, que a Dudas te pega O seu cu que é nóis, o seu, o seu cu que é nóis O seu, o seu cu que é, o seu cu que é, o seu cu que é, o seu cu, o seu cu Cuidado com a Dudas, cuidado com a Dudas Cuidado com a Dudas, que a Dudas, que a Dudas, que a Dudas, que a Dudas Puta, 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 que é nóis